Boa noite. O Antônio Dias volta ao Brasil depois de dois anos de ausência. Está preparando uma exposição na Galeria Luiz Estrino, em São Paulo. Há quanto tempo que você mora fora do Brasil, Antônio? Uns 22 anos seguidos. Por que essa vontade de sair e procurar outras visões, outros mercados? Eu acho que é uma coisa que eu tenho já, desde pequeno, eu tenho vontade de sair por aí, de ver outros lugares, de viver outras experiências. Os mercados acontecem porque você tem que se aplicar durante um certo tempo num local. Primeiro você foi para a França, mas você sempre manteve contatos com a Itália. Porque a boa parte dos amigos italianos que eu tenho, conheci na França ainda, quando eu morei em Paris. Eram pessoas que faziam exposições ao mesmo tempo, nos mesmos lugares, onde eu fazia também. E isso me ajudou muito no meu primeiro período italiano. Agora, Antônio, você é considerado um artista italiano ou um artista brasileiro morando na Itália? Eu sou considerado um artista brasileiro morando na Itália, na Europa, assim... Porque o campo de atividade na Europa é muito vasto, entendeu? Você, com muita facilidade, vai fazer uma exposição na Bélgica, depois na Alemanha. Tem um circuito mais amplo, né? Uma, você representou na Bienal de Paris a Itália. Como é que você explica isso? E na mesma Bienal que você ganhou um prêmio de viagem, né? Pelo Brasil. Eu também representei a França numa Bienal. Depende do time que você está jogando, né? Naquela época eu estava morando na França, depois eu estava morando na Itália, fui selecionado pela Itália. E pela Itália eu tenho participado numa série de outras exposições internacionais, tipo pintura italiana na Irlanda, que percorreu vários museus irlandeses. Ou uma geração de arte italiana que também percorreu museus finlandeses. Mas, normalmente, eu sou considerado um artista brasileiro que vive na Europa. Como é que é o teu mercado lá? O meu mercado fica, vamos dizer, mais ativo na Alemanha agora, porque eu já estou morando há um ano e meio, pelo menos, na Alemanha. E já era o país onde eu tinha maiores contatos com galerias e com museus também. Foi o primeiro país a me organizar uma exposição de museu, abrangendo 20 anos de trabalho. Foi a exposição feita na Lemberhaus de Munique, em 84. Ainda, entre o ano passado e esse ano, mais outros dois museus fizeram exposições, vamos dizer, uma, uma retrospectiva de 10 anos de trabalho em papel em Berlim, no Konstalya. E a outra, recentemente, no Museu de Milheim, ao lado de Dusseldorf, um ciclo de trabalhos que eu havia produzido em Berlim, durante essa bolsa do DEAD, onde eu fui convidado para passar o ano inteiro trabalhando, frequentando o ambiente berlinês. Antônio, você fez um trabalho com papel Nepal durante um período. Como é que foi esse trabalho? Eu praticamente aluguei um campo de trabalho na floresta nepalesa. E fiz várias experiências de como fazer papéis diferentes, porque me interessava de usar aquele material bastante fluido como suporte. E, nisso, houve uma interação muito curiosa com os trabalhadores, porque haviam reações favoráveis ao uso de determinado material ou contrários ao outro. Então, nós trocavamos ideias, às vezes, alguns empurrões, porque ninguém se entendia muito facilmente. E, nisso, resultou em uma série imensa de trabalhos que, só há pouco tempo, eu dei uma parada, né? Tem dois anos só. Bom, e você tingia com pigmentos próprios? Como é que era? Nós usávamos, porque vivíamos realmente uma situação de vida na selva, né? Então, para colorir ou dar textura aos trabalhos, usávamos os recursos que nós tínhamos ao lado. Ia desde o barro vermelho até líquens, que eram retirados das pedras e fervidos, para dar uma tonalidade azulada ou arrocheada, ou curry, ou vários outros elementos de... cinzas, por exemplo, né? Do próprio, derivado do próprio trabalho, de queimar a polpa. E isso foi uma situação muito nova para eles, que nunca haviam feito trabalhos coloridos, né? O que você vai apresentar agora na Galeria Luiz Estrina, em São Paulo? É sempre uma série de pinturas que eu fiz em Berlim, no ano passado. E... é isso, uma série de oito a dez trabalhos, ainda não sabemos. Bom, gente, quem quiser ir a São Paulo, ver a exposição do Antônio Dias, ela vai estar na Galeria Luiz Estrina a partir do dia 30 de agosto. Uma boa noite. Uma boa noite.